A Lua Unidos de Bangu No Conga cantam louvores Salve a pobreza negra no Brasil Acaba que tocou Na Unidas de Bangu já se ouviu No Conga cantam louvores Salve a pobreza negra no Brasil África! África! Céus e mares travesseira Pedro, Saga, Poesia Continente legal com gratidão Tributões, civilizações Água, terra, fogo e ar A Lapidóia, Gimba, Matamba Nações, herança, força, milha Uma realização pura O sangue, o sangue majestoso soberano A Galuga Grande enfrentou Veio pulsar no IDCB Dessa viagem o Brasil se apontou Iê, ouro, catu armour Sou Neu, moeio Orleans, a Jauru Iê, ouro, catuų Sou Neu, moeio ぉ, cochai우�cons Momentes e mulheres sem voz Na liga desse solo brasileiro Altos fiéis, erros ACFORDOIS A nobreza soube, pois é o prativeiro Mordejo sagrado, maracadu Senhora do Rosário, coroação São Benedito, Irmandade e devoção Rainha portal, africanidade entrenecida Fez e rainha, as histórias das gerais A breze e ouro vai nesta avenida Benguela, Chico, Rei, Valeu Palmar e Zumbi, nossa bandeira Cultura, resistência, liberdade, ideal E se gerando toda a gente brasileira Acaba que tocou Acaba que tocou Da Unidos de Bangu, já se ouviu No Congar, cantando por isso Salga a nobreza negra no Brasil Acaba que tocou Acaba que tocou A Unidos de Bangu, já se ouviu No Congar, cantando por isso Salga a nobreza negra no Brasil África África, céus e mares travesseira Malou, meu presidente, parceiro do rap Acaba a poesia Acaba que tocou 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 No Congar, cantando por isso Salga a nobreza negra no Brasil Isto é fruto de bambu